A vida não é só de rosa Às vezes para ganhar temos que perder Às vezes para sermos felizes temos que sofrer Há momentos que a gente sente o mundo desabando em cima da gente Feito um barco a perir, se encontrem maus lições Só quem sente a dor é quem sabe o quanto dói Lágrimas, lágrimas, lágrimas Quantas lágrimas derrampei Eu confesso que chorei em busca da vitória Lágrimas, lágrimas, lágrimas Quando vem as lutas Não tem esse que não chora A vida não é só de rosas Existem espinhos também Pois a verdade só Deus sabe O valor que a gente tem Às vezes para ganhar temos que perder Às vezes para sermos felizes temos que sofrer Há momentos que a gente sente o mundo desabando em cima da gente Feito um barco a perir, se encontrem maus lições Só quem sente a dor é quem sabe o quanto dói Lágrimas, 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 lágrimas Quantas lágrimas derramei Eu confesso que chorei Em busca da vitória Lágrimas, 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 lágrimas Quando vem as lutas Não tem esse que não chora Lágrimas, lágrimas, lágrimas Quando vem as lutas Não tem esse que não chora Lágrimas, lágrimas, lágrimas Esse que não chora Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas